Pessoal, boa tarde Pessoal, estou aqui hoje para fazer mais um prato para vocês, viu? O prato de hoje é um prato tipicamente nordestino Um prato que todo mundo conhece, principalmente nós aqui no Ceará Eu estou falando do baião, do baião de dois, que é feito com arroz e feijão Aí, pelo que eu tenho visto, esse prato já ganhou fama no Brasil inteiro Só que cada região faz ele em uma versão diferente Tem várias versões, tem várias maneiras de fazer o baião Aqui em Fortaleza, por exemplo, os restaurantes servem muito esse baião De uma forma mais suculenta Eles gostam muito de usar queijo, de usar creme de leite Aí fica um baião mais mole, bem mais suculento Do que os baiões que eu conhecia na época que eu era menino Que minha mãe fazia, minha avó fazia Lá elas faziam um baião mais sequinho, mais soltinho Em vez de leite, em vez de creme de leite, queijo Elas usavam tipo um torresmozinho Coisa desse tipo, né? Então ficava um baião mais estilo assim Um arroz carreteiro, digamos assim Então eu vou mostrar para vocês O que é que eu vou usar nesse baião, né? Eu não vou usar muita coisa Até porque não precisa Porque a única coisa que precisa para o baião Para ele ser considerado um baião É o feijão e o arroz Pode ser qualquer feijão Pode ser feijão de corda Feijão carioquinha, feijão preto Hoje eu estou usando um feijão de corda Né? E então é isso Eu vou apresentar para vocês agora O que eu vou utilizar nesse baião Então pessoal O que eu vou usar nesse baião Eu estou usando aqui Linguiça calabresa Beico Cebola Pimentão Aí tem aqui o alho E uma metade de uma pimenta de cheiro Vou usar cheiro verde no final E tenho aqui também Os torresmozinhos apururuca Que eu vou usar nesse baião E além disso o feijão e o arroz Claro, né? Então é isso Para iniciar o nosso baião Eu já estou com uma panela aqui Já no fogo, aquecendo Aí eu vou colocar Primeiro eu vou colocar o beico e a linguiça Para dar uma dourada E depois Eu vou adicionando as outras coisas Pois é Esse prato aqui em Fortaleza Ele já está tão famoso Que ele Já tem até restaurante Com o nome desse prato Né? E tão famoso Como ele ficou Aí eu vou esperar Essa linguiça Dar uma Dar uma dourada Na hora que ela estiver Douradinha Aí eu Refolgo A cebola E o pimentão Depois a gente entra Com o arroz E o feijão Essa daqui é a maneira mais tradicional É a maneira de forma que o nosso zavô fazia Nossa zavô fazia Né? Lá no sertão ainda faz assim Até hoje Essa maneira mais Mais rústica, né? Sem muito Sem muitos ingredientes Porque tem baião aí Que o pessoal bota muita coisa E acaba virando É Uma sopa de arroz e feijão Esse daqui não Esse daqui é um baião Que ele 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 A base é arroz e feijão E ele tem esses Esse bex Essa linguiça aqui Só para dar um sabor E ficar um pouco mais soltinhos Pessoal Para vocês verem A nossa linguiça já deu uma dourada Como eu botei pouco bacon Ela não tem muito óleo Aí agora eu já vou colocar o arroz aqui Para ele Para ele refogar Junto com essa linguiça aqui Para depois na sequência Eu entro com as outras coisas Pessoal Agora eu já vou colocar o arroz Já está lavadinho Agora eu vou dar uma refogada Nesse arroz aqui E agora eu vou colocar o arroz aqui E já está com cheiro muito bom Nem coloquei todos os temperos E já está com cheiro muito bom Viu Pronto pessoal Já se passou alguns minutinhos O arroz já está refogado Agora eu vou colocar Agora eu vou colocar Alho E pimenta de cheiro Estou colocando mais ou menos De 3 a 4 dentes de alho Eu não falo de quantidade Porque isso aqui é agosto Se quiser Que ele fique mais Magro Bota menos linguiça Bota menos bacon Ou não bota Se quiser mais gordo Se quiser mais gordo Coloca mais Mais carne Mais Mais bacon Coloca o que você tiver aí Na sua cozinha É um prato bem Bem versátil Não tem assim uma regra Para botar tanto disso Tanto daquilo Botar isso ou aquilo Você bota o que tem Tem gente que coloca tomate Também Pronto A pimentinha já soltou o sabor O alho já começou a dourar Também Agora Eu vou colocar O pimentão E a cebola Estou usando uma cebola roxa Mas pode ser Qualquer outra Vou colocar também Um pouquinho Desse torresmo Não vou colocar tudo Porque eu vou deixar um pouco Para jogar por cima Depois que o baião Estiver pronto Pronto pessoal O nosso arroz Já está bem refogado Né Com as especiarias Está assim Bem colorido Bem bonito Aí quanto isso Eu tenho Uma panela de feijão Que já foi cozido hoje Ele não Foi bem Cozinhado Ele ficou um pouco Meio Meio durinho ainda O O feijão Porque ele vai Terminar de cozinhar Aqui Junto com o arroz Pessoal Agora eu coloco O feijão Com esse caldinho Se precisar De colocar mais água Aí eu coloco Mais água Vou misturar bem E agora é só esperar Cozinhar Pessoal O nosso baião Já está fervendo Só mais um pouquinho Ele já vai Enxugar essa água Aqui E já vai dar o ponto Viu Agora vou pôr um pouquinho De cheiro verde Para dar um saborzinho E no final Eu coloco mais cheiro verde Por cima Vou dar uma abafada E esperar um pouquinho Pessoal Eu tinha esquecido De colocar a pimenta Do reino Eu gosto De colocar a pimenta Do reino Porque ela Dá um Cheiro bem gostoso Pessoal Só uma observação Que eu faço Na maioria dos vídeos Que eu faço Eu não sou cozinheiro Não é a minha profissão Essa Eu cozinho Porque eu gosto De cozinhar É um hobby Eu me sinto bem Cozinhando E eu nunca fiz curso De nada Na área Da alimentação Fiz curso De outras coisas Mas na área Da alimentação Não Então É isso aí Eu não sou Cozinheiro profissional Então se tiver Algumas falhas Alguns erros Aqui Vocês Me perdoem Porque Eu cozinho De maneira Assim Espontânea Do jeito que eu aprendi Na prática É E porque eu gosto De cozinhar Não por Por ser uma Uma profissão Mas uma coisa Que eu aprendi Né No longo da vida No longo da vida Né Fazendo Fazendo comida E não só comida Fazendo outras coisas também Que um Um dos segredos Para sair um bom prato Sair uma boa comida É É Alguns Ingredientes Que não pode faltar Nunca pode faltar Que eu vou falar Para vocês agora Um deles Um deles É uma pitada De dedicação Se você Em todos os pratos Que você fizer Você colocar Uma pitadinha De dedicação É Vai ajudar muito Você também Coloca uma pitada De amor Tudo que você fizer Se tiver amor Aliás Amor Você pode Você pode Pôr à vontade Não precisa Pôr pitada Não Você coloca Muito amor Naquilo que você Está fazendo Que no final Das contas Vai dar certo Viu Então é isso É Dedicação Amor Né Carinho É até É até Uma dica Para quem Quiser Seguir Essa dica Dedicação Carinho E amor Em tudo Que vocês For fazer Principalmente Num simples Baião Se você Fizer Isso Se você Aplicar Isso Com certeza Vai dar certo Pessoal O nosso Prato Ficou Assim Muito Bom Viu Ficou Soltinho Ficou Soltinho Bem Suculento Com Baião Bem Colorido E o Cheiro Está Muito Gostoso Agora Para Finalizar Eu Coloco Um Pouco De Cheiro Verde E Coloco Os Torres Por Cima E Fica Assim Então É Isso Pessoal O Nosso Baião Zinho Ficou Assim Já Está Pronto Feito Com Muito Carinho Muita Dedicação Muito Amor Principalmente Para Você Viu E Agora Chegou A melhor Parte Né Que É A Parte De Saborear O Nosso Baião E Eu Vou Colocar Um Pouquinho Aqui Nesse Prato Para Ver Como É Que Ficou O Nosso Baião Cheirinho Tá Muito A Cheirinho Textura Ficou Muito Boa E O Sabor Também Ficou Muito Bom Então É Isso Obrigado Para Você Que Assistiu O Vídeo E Até O Próximo Se Deus quiser